MÚSICA 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 Padilha, é ótimo você começar com essa pergunta, porque é sempre bom a gente explicar isso para as pessoas, né? Existe o radar primário e existe o radar secundário, e um não é decap do outro, não é porque um é primário, a diferença deles é a seguinte, o primário é um tipo de radar que a gente costuma dizer que ele trabalha com alvos não colaborativos, o que significa isso? Como é que o radar funciona? Ele emite uma onda, né, que navega no ar, reflete em qualquer corpo que está voando, seja um avião, um helicóptero, né, ou qualquer coisa assim, e com a reflexão dele o radar identifica que tem alguma coisa ali voando, né? Depois, numa segunda passada, ele confirma, ele passa a monitorar aquele avião, né, ou aquele helicóptero, aquela coisa assim, então ele sabe que tem alguma coisa lá, só que ele não sabe o que é, não sabe se é um voo da companhia aérea tal, se é um avião privado, ele não sabe o que é, ele sabe que tem alguma coisa ali, né? Uma vez que ele identifica aquele avião voando, e aí ele vai para o secundário, quando a gente tem um secundário acoplado, na grande maioria das vezes tem, né, o secundário, ele é um radar que a gente trabalha, que diz que trabalha com algos colaborativos, o que significa? Ele pergunta para o avião, né, que voo é aquele, e o avião que tem um transponder e está ligado, responde para o radar, olha, eu sou o voo tal, meu plano de voo é esse, sair de tal, eu sou voando, né, a essa altitude, e aí, por exemplo, é um radar que dá muito mais detalhes, né? Você fala, poxa, mas então, se o secundário tem todos esses detalhes, o que você precisa do primário, né? Primeiro, porque tem aviões que não são obrigados a ter o transponder, tá? Então, o secundário já não serve muito. Segundo, você tem, infelizmente, né, aviões ilícitos que não querem ser vistos. Então, se é um avião que tem o transponder, ou eles removem, ou eles desligam, né? Então, por isso que é sempre importante os dois trabalharem juntos, né? A gente inaugurou alguns anos, né? Alguns meses, né? O último agora foi em Forte Príncipe da Beira, né? Um radar de fronteira, lá a gente tinha uma combinação, que a gente chama, de um radar primário e um radar secundário juntos. Então, o secundário, ele vai trabalhar basicamente com aviação comercial, né? Um primário, ele apoia a aviação comercial, mas ele está lá também, e principalmente, nesses casos, radar e fronteira, para identificar aqueles voos não colaborativos, né? Seja para tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de, sei lá, qualquer outra coisa que seja lista. Todo tipo de lista, né? Então, no Brasil, exatamente. Essa inauguração que a gente fez aqui, em Petrolina, é de um radar stand-alone secundário, né? Então, aqui a gente não tem a combinação de primário e secundário, né? Como é uma área já mais central do país, né? Então, é um corredor. Então, aqui, basicamente, a Força Aérea não identificou ainda, exatamente, a Força Aérea ainda não identificou necessariamente, né? Uma demanda para um radar primário. Então, aqui, esse é um radar secundário focado muito na aviação civil. Tá. Sim, todos os radares instalados fazem parte de algum sindacta, né? Todo radar que a gente entrega, seja ele de fronteira, de ponto de espaço aéreo, ou esse secundário, qualquer um deles, eles, na mesma hora, eles já são ligados ao CCEAB. Aqui, especificamente, é o sindacta 3, né? Então, ele já está em operação, já, através do sindacta 3, que depois faz toda a coordenação e a consolidação, seja no DCEAB, no Rio, em Brasília e aí por diante, né? Mas, sim, já está no sindacta 3. E outra coisa, Luciano, eu vi que esse daí é o radar de nova geração. Qual a diferença que ele agregou nesse novo modelo? Essa eu vou passar para o Rodrigo. Eu imaginei que o Rodrigo fosse a pessoa para falar sobre isso. Esse radar de nova geração, ele, obviamente, ele tem as mesmas capacidades e performance excelentes do RSM-970S, né? Que já tem via todos os requisitos da ICAO e Eurocontrol, mas ele também tem a capacidade de ADS-B, ou seja, os aeronaves que estão equipados com ADS-B, ele recebe os dados que são transmitidos, que complementam a informação secundária, como foi anunciado, ele já foi projetado desde a sua concepção para as novas ameaças cibernéticas atuais, então ele já tem todas as proteções de suas portas e tudo isso, e o seu software foi desenhado, levando em consideração as novas normas de cibersegurança, e acho que um dos pontos mais importantes do RSM-970S, ele já tem a provisão para a IFF, né? Que é a identificação amigo ou inimigo. Então, esse radar, ele já tem em seu bastidor previsto um espaço destinado à instalação do módulo interrogador IFF, e esse módulo também, pelo seu lado, já tem a capacidade para ser integrado ao criptocomputador que tem sido desenvolvido nos últimos anos pelo IAE, ali junto com o DCTA. Então, essas são as diferenças, vamos dizer assim, do ponto de vista operacionais e de capacidades. Quando a gente fala no aspecto mais construtivo, ele emprega novas tecnologias, na parte de transmissão, recepção, processamento, então, o número de componentes que integram o radar é menor, então, ele é menor fisicamente, ele tem um bastidor a menos, então, isso onde a gente tem espaços que acaba tendo um pouco restrição de disponibilidade na infraestrutura, isso é uma vantagem. Ele tem um consumo menor de energia, e quando a gente fala em termos de disponibilidade, por ele ter menos peças, são menos peças que quebram, são menos peças a serem reparadas, então, ele tem uma disponibilidade maior que sua geração anterior, que já era muito alta. Essas são as principais diferenças. Aproveitando, você falou das quantidades de peças que quebram menos, com relação à manutenção desse radar, é toda feita aqui no Brasil? Sim, o que acontece, esse radar, né, ele é um produto... ...e os seus itens, seus itens logísticos, eles automaticamente passam a fazer parte do contrato de suporte que a Omicis tem hoje com o PAM. Então, vamos dizer, essa é uma grande vantagem, vamos dizer, assim, em relação à harmonização, harmonização da base instalada hoje, né, a gente está falando de 69 radares RSM, mais um a ser instalado em Bom Jesus da Lapa, no final desse ano, no ano que vem, a gente está falando de 70 radares que, vamos dizer assim, compartilham o mesmo contrato de suporte logístico. Com isso, a gente tem toda uma análise em relação à questão de sobressalentes, uma gestão adequada de sobressalentes, de um estoque estratégico que garante que o nosso reparo seja feito muito rapidamente, a gente conhece o equipamento, a gente conhece os equipamentos que falham, conhece os componentes que têm que ser substituídos, por isso a gente faz o tempo de reparo sendo muito baixo. Tá. É difícil a gente falar, porque hoje a gente trabalha num contexto onde muitos componentes são potes. hoje se busca muito essa questão de itens potes, justamente até pela redução, a gente busca a redução do custo. Quando a gente fala desse radar, não é um radar que a gente vende só para o Brasil, é um radar que a gente vende para o mundo inteiro. Então, a busca por competitividade é enorme, a gente está competindo com os principais players no mundo inteiro. Então, obviamente, tem um custo considerável que são os microcomputadores, a gente só tem microcomputadores fora do Brasil, então a posição desses itens são potes. A gente tem uma boa parte da eletrônica feita aqui pela OMS, esses gabinetes que são qualificados, que acabam não sendo nacionais. A gente tentou nacionalizar, mas pelo volume muito baixo, o próprio fornecedor brasileiro não viu interesse na nacionalização. Então, o que a gente pode dizer é, ele tem um conteúdo local grande, mas é difícil a gente falar em percentual qual seria o que é nacional e o que não é. Em termos de mão de obra, é muito grande. O que acontece é que, como o Brasil não é um país que produz componentes, em termos de materiais, ele tem muita coisa que vem de fora. Tudo que a gente consegue nacionalizar, a gente nacionaliza. Mas esse caso do bastidor, que eu poderia colocar, é um bom exemplo. Nós compramos esse bastidor de fora, conversamos com o fornecedor que tem uma unidade no Brasil, para que ele pudesse fazer esse bastidor no Brasil, mas como a quantidade não é grande, quando ele fez a análise econômica dele, ele falou, cara, não vai valer a pena. Ficava mais caro do que comprar. É melhor continuar fazendo a lei. Isso procede fora, porque a quantidade não é grande. Então, para você conseguir uma economia de escala é um pouco mais complicado. Então, é isso. A mão de obra toda é aqui. Só que componentes, grande, grande, a maioria vem de fora. Mas a placa é toda feita aqui. A gente compra a placa nua. Então, a gente tem uma linha, a SMT, que é a Surface Mounted Technology, monta as placas. Parte mecânica dele, inclusive, é feita aqui. Agora, da onde vem os componentes? Aí vem do que ele falou, que for cortes e quem tiver mais competitivo. E o Brasil não fabrica, nem que o Brasil não é competitivo. Nesse caso, o Brasil não fabrica. Não tem quem faça, né? Não tem quem faça. Outra coisa, para o pessoal ter uma noção, esse radar instalado em Petrolina, vocês conseguiriam dar para os nossos leitores uma visão de que área ele abrange? Para eles ter uma noção do tanto de aeronaves que eles podem fazer o controle nesse local? Bom, eu não vou saber a região especificamente, mas ele tem uma cobertura de 250 milhas náuticas. Então, a gente está falando mais de 400 quilômetros. Então, se você olhar, se você analisar aqui a rotação dele, ele tem ali uma circunferência de mais de 800 quilômetros de alcance. Então, é... Ele vai operar na altitude da aviação comercial, acima ali, acima dos 40 mil pés também. Então, obviamente, o alcance vai depender de objetos, questão da geografia, onde ele está colocado, se tem alguma barreira física, uma montanha. Então, ele tem diferentes coberturas, mas esse aqui, ele tem uma cobertura bem contínua em quase todo o seu alcance. Ele tem realmente um alcance bem grande, tanto que ele se conecta, ele vai ter uma cobertura suficiente para que quando saia da sua cobertura, ali em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, já tenha a detecção também. É um corredor muito importante essa região para os voos que saem de toda a América do Sul, não só o Brasil, com destino, seja a costa leste dos Estados Unidos, como a Europa. Então, essa é a importância. São dois radares muito importantes. E o São José da Lapa vai ser o mesmo modelo? Exatamente. O mesmo modelo e é o próximo que a gente entrega agora. Bom Jesus, Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa. Essa pergunta é boa, Padilha, assim, até para a gente ter um conceito aqui, né? Nesse caso aqui, de Petrolina e Bom Jesus da Lapa, foi uma substituição, porque nós estamos substituindo um radar antigo de outro fabricante. Os outros 68 são radares nossos. Tem radar aqui, já com muitos anos, já precisando de modernização, mas aí a gente deve para um caminho mais de modernizar o radar ao invés de substituir. Porque, assim, apesar de ser um radar de nova geração, a gente ainda tentou manter o máximo de similaridade possível com os radares da família anterior, né? Então, a gente não precisa trocar antena, a gente não precisa trocar junta rotativa, a gente não precisa trocar alguns outros componentes do radar. Então, acaba sendo mais viável, até economicamente, em termos de tempo, né? Que esses radares sejam modernizados ao invés de substituídos. É nesse caminho que a gente deve ir mais ou menos. Ou seja, os radares que estão hoje em uso podem ser modernizados para o mesmo padrão de hoje que está em Petrolina. Exatamente. Só que com uma economia enorme, né? Porque você não precisa comprar uma antena, você não precisa botar uma estrutura nova, você não tem que botar uma rotativa. É um upgrade, né? Acaba trocando ali toda a parte de baixo, exatamente. Lembrando que aquilo que a gente vê lá, aquilo que a gente vê é só a antena, né? O radar está todo embaixo. Então, sempre que a gente vê algum radar num aeroporto, aquilo ali, a gente está vendo antena, a gente está vendo só um pedaço dele. Exatamente. Não, a parte complexa do radar está embaixo. A antena, vamos dizer, a gente está falando das aquisições, a antena, ela é basicamente uma commodity hoje em dia. Você tem alguns fornecedores e todos usam os mesmos. Então, o diferencial está realmente no processamento e em tudo que está abaixo da antena. E isso é proposital, tá? Isso aí, assim, os grandes fabricantes de radar do mundo, a grande maioria, adota esse conceito da antena em cima e eletrônica embaixo, né? O radar, ele é todo cheio de redundâncias, né? Então, para ter o nível de disponibilidade que tem acima de 99%, você imagina uma coisa que não desligar nunca, né? No 24 por 7, com intempéries, com qualquer tipo de problema, raios e por diante, né? Então, ele é todo cheio de redundâncias. Então, por exemplo, se a gente, o próprio radar já indica quando um equipamento dele entra em pane, né? Então, ele acende uma luz vermelha, a gente vai clicando nesse sistema, ele vai abrindo, ele vai dizer o seguinte, olha, a gaveta tal, ou esse, né, o receptor, ou qualquer coisa assim, entrou em pane. Então, a parte redundante dele assume, ele continua trabalhando normalmente, né? E aí, a pessoa de manutenção ou de suporte, seja da FAB ou da Omnis, vai até o radar, tira aquela gaveta que está em pane, coloca uma outra gaveta, a gente chama isso para trocar a quente, porque o radar não desliga, ele segue operando, né? E a partir desse momento, você traz de volta a redundância para o radar. E aí, você pega aquele equipamento em pane, leva para o centro de serviço, faz o reparo dele, e ele volta para o estoque, né? Então, por isso que é importante a eletrônica estar embaixo, né? Porque você faz isso com o radar em momento, você nunca desliga o radar, mesmo quando você tem que trocar o posto dele. Então, existem outras discussões, a FAB ainda está avaliando aonde, quando, né? Mas existem necessidades. Geralmente, como eu falei, né? O radar secundário vai acoplado a um primário, mas, e aí sempre aonde vem de um primário, vai um secundário junto. Mas existem, assim, algumas análises feitas pelo DCEA, de outros sítios, só com radar secundário. Não sei a gente precisar, nem a quantidade, nem o local, né? Mas a gente está sempre ali esperando a boa notícia de mais um contrato. Eu, Luciano, diz uma coisa, além da fabricação e da instalação do radar, vocês também fazem um acompanhamento, né? O comissionamento desse radar, né? Como é que funciona essa equipe da Omnistires? Ela trabalha junto com o pessoal do DCEA para manter esse radar? Por quanto tempo? Quanto tempo leva esse período de comissionamento do radar? Ah, essa é uma especialista aqui. Na verdade, qual é o papel, né? Nós fazemos a Omnistires, ela faz toda a parte de instalação, que o Bernardo comentou, faz o teste de aceitação em campo, o pré-teste de aceitação em campo, e, obviamente, com voos de oportunidade. Então, a partir dali, a gente já tem o pleno entendimento da performance do radar. A gente consegue avaliar e verificar a partir dos parâmetros internos dele, saber que ele está plenamente operacional. Feito isso, existe um procedimento de aceitação que é feito com o GEIV, que é ali uma entidade, uma organização DCEA, que é o Grupo de Ensaios Pessoal em Voo. Então, eles vão fazer os voos conforme esse caderno é definido, existem os planos de voo, e eles vão verificar as questões de alcance de radar, de performance, no caso do RSM 970 SNG, que tem a DSB, eles vão testar também as funcionalidades do ADSB, e a partir desse ensaio em voo, onde o papel da Omnistires aqui é puramente suportar as atividades do GEIV, é emitido um relatório pelo GEIV, determinando se o radar está ou não aceito. Então, vamos dizer assim, a gente faz a aceitação técnica do radar, mas a aceitação operacional é feita pelo próprio DCEI, através do GEIV. E aí, uma vez aceito o radar, ele entra em operação, e esse radar automaticamente já passa a ser suportado por um contrato de suporte que a gente tem assinado com o PAMI. E aí, como é que a gente trabalha nisso? Nesse contrato, a gente define quantidade de reparo, quantidade de visita, e tem um indicador lá que é bastante interessante, que é o tempo que a gente precisa estar no site, no sítio. E, muitas vezes, o tempo, se a gente pensar em São Paulo, Rio, Porto Alegre, é fácil, Brasília. Agora, esse tempo é o mesmo tempo A logística favorece, né? Na Batinga. Na Batinga. No Gabriel da Cachoeira. Então, são áreas bem mais... A logística é bem complicada, né? Você depende, inclusive, da FAB para poder estar lá, né? A gente até... Nesses sítios, a gente tem capacidade de ir. Mas é uma coisa interessante aqui, uma curiosidade. Muitas vezes, a gente fala o Centro de Serviços da OMS a gente tem mais e mais usado para toda a América Latina. Então, muitas vezes, quando a gente está discutindo com o cliente na Bolívia ou com o cliente no Chile, e ele pergunta, mas você está no Brasil, você vai conseguir chegar aqui em Santiago em um tempo rápido? Não, é mais fácil chegar em Santiago do que chegar em Tabatinga? Pô, muito mais fácil, né? Eu tenho seis voos diários para Santiago. E aí, até esse exemplo é interessante que o Rodrigo deu, né? Vale a pena a gente comentar isso aí. A gente deve inaugurar também no final do ano um radar, uma estação radar, que a gente vendeu com o Chile, em Calama. Essa estação, ela é 100% abastecida por energia solar. Então, o cliente tinha um problema, né? De não ter infraestrutura naquela região. Como é deserto, com baixo índice de chuva, alto índice de sol, com espaço, com tudo, nós entramos com uma solução. Nós estamos fazendo toda a instalação, todo o funcionamento lá, né? É um radar que ele tem um parque solar e baterias. Então, o radar, ele é 100% tocado assim. Não existe energia comercial disponível lá. É um programa muito bonito que a gente está fazendo através da Omnices, né? Aqui na região. Como o Rodrigo falou, a Omnices, ela já é o centro de serviço autorizado da Thales para a América Latina. Então, a gente faz o suporte de todos os 130 radares da Força Aérea Brasileira, mas também os radares que operam no Chile, na Colômbia, na Bolívia, no México, em outros países aqui da região. Sim, deixa eu passar alguns números para vocês, né? A gente, nos últimos sete anos, a gente investiu no Brasil mais de 100 milhões de reais. É claro, com o apoio da Thales. Grande parte desse desenvolvimento é em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a gente faz pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Uma delas é a fontes alternativas, né? Então, existem discussões para a FAB de avaliar alguns sítios onde o radar opera... Não chega energia também, né? O radar opera hoje com gerador a diesel e que talvez a gente, colocando soluções alternativas de geração de energia, seja ela solar, seja ela eólica ou qualquer outra coisa que seja, né? Mesmo que a gente não consiga talvez eliminar totalmente a dependência do diesel, se a gente conseguir reduzir a frequência com que a FAB precisa ir voar para lá para levar a diesel, já é uma baita economia, né? Então, existem sim discussões com a FAB de aproveitar esse desenvolvimento que a gente faz no Brasil e que a gente já teve, vamos dizer assim, a prova viva de que funciona no Chile, né? para ver alguns sites aqui. E tem também uma coisa que a gente acabou com um bom efeito colateral, né? A gente pensou nessa solução muito mais pelo desafio que a gente tinha, mas ela acabou gerando também o benefício de crédito de carbono, né? Ou seja, é um radar verde. E hoje a gente já tem, por exemplo, aeroportos interessados em pegar um radar desse. Aeroporto tem área, né? Para colocar alguma coisa dessa, o aeroporto poderia também oferecer um radar verde, ou seja, ele começa a reduzir a pegada de carbono dele, né? Então, tem um, eu acho que é um mercado bastante interessante aí. E não só com energia solar, porque funciona muito bem ali no deserto do Atacão, é bem óbvio. Mas na Amazônia, muitas vezes tem muita chuva e você não tem um regime de ventos muito intenso, mas você tem, então a gente tem buscado uma solução onde você tenha um gerador, uma fazenda solar e também microturbinas eólicas instaladas na própria torre do radar e um sistema, como o senhor falou, capaz de fazer essa gestão. Então, mesmo que a gente não consiga evitar a necessidade de um eventual reabastecimento do gerador, eu passo, de repente, ao invés de ter uma demanda de a cada 15 dias um voo de um C-130 elevando combustível, que esse voo passe a ser necessário a cada três meses, a cada quatro meses. Com isso, a gente tem uma redução substancial, não só a todo esse aspecto, né, do impacto ambiental, mas realmente dos custos para se você, para se manter um radar em uma região remota. É, para a Fábio isso é bem interessante, né? Exatamente. Foi o que o Luciano chamou de fontes alternativas. A gente está qualificando justamente um sistema de gestão. Quais são as fontes vai realmente depender, caso a caso, da disponibilidade do sítio. Vamos supor, por exemplo, que a gente tem a Fábio... A região do sítio, né? Exatamente. Se eu suponha que a Fábio tenha uma demanda de um radar numa região tal, onde eu tenho um rio próximo, né? De repente, ali, a solução vai ser uma turbina hidráulica. Uma turbina hidráulica, né? Ou, às vezes, uma região onde a capacidade instalada seja muito baixa. Só conseguiria colocar um radar secundário, mas a gente quer colocar um radar primário de rota. Então, eu posso utilizar, vamos dizer, a capacidade baixa da rede, baterias, geradores eólicos, solar e gerador a diesel. Então, com isso, eu faço uma gestão otimizada das diferentes fontes. Então, é justamente essa solução que a gente está qualificando para sistemas radares. Já existem soluções? Obviamente, existem soluções semelhantes a essa. Mas, que você tenha a plena confiança de que você vai colocar em um radar de controle de tráfego aéreo, você vai garantir a performance da fonte de energia, o nosso papel é esse, qualificar esse tipo de solução. E aí, tem a vantagem desses novos, novos radares, assim, da nova geração que a gente chama ONG, né? Tanto o LP23SST, que é o radar de rota banda L, né? Quanto o secundário, RSMS 970SNG, é tanta sigla, né? Mas, tudo que é NG é um radar que consome muito menos. Então, ele aquece menos, ele tem menos componentes, ele consome menos e aí acaba também facilitando essa obtenção de fontes alternativas de energia. E a Thales, ele tem um know-how bastante bom com relação a gerenciamento de energia, como a gente até viu na visita lá na Holanda, né? É, não só nisso, né? Se você pensar que dois a cada três aviões no mundo pousam e decolam com auxílio de algum sistema Thales, né? A gente tem ali mais de 70% do mercado mundial. Isso no Brasil também é verdade, né? No Brasil, a gente tem ali entre 75% e 80% do parque de radares do Brasil é da Thales, né? E entre 80% e 85% do parque de equipamento de auxílio e navegação também são fornecidos pela Thales. Então, a gente fica muito feliz de ter essa presença porque o sistema brasileiro, o CCAB, ele está entre os dois, três primeiros do mundo. É uma responsabilidade bastante grande, né? E aí entra o importante a presença local, como eu falei, o desenvolvimento local, o serviço local, né? Acho que a gente não falou muito aqui agora, vou deixar o Rodrigo falar um pouquinho também, mas a gente também está trazendo para o Brasil agora a fabricação e os próximos desenvolvimentos de um radar holográfico anti-drone. É um negócio muito importante. É uma novidade, hein? Vai ser fabricado também na Omnises e para o mundo todo, ou seja, qualquer radar holográfico anti-drone que a Thales vender no mundo vai ser fabricado aqui em São Bernardo. Escolhe, pode não. A São Bernardo do campo. A São Bernardo do campo. Por que você vai em Paris ou nada? Você vai para a São Bernardo, é muito mais agradável. Vai para a São Bernardo, né, pô? Um chicadinho depois até a praia, um pouco mais preto também. É. É. É isso aí. E, ó, o convite está feito, viu? Vamos marcar uma boa data para você fazer uma visita, o convite está feito. Mas acho que é bacana o Rodrigo falar um pouquinho desse radar, porque realmente a tecnologia é impressionante. esse é um, esse, o radar holográfico, vou contar um pouquinho da história, como o Luciano falou, foi uma aquisição que a Thales fez em 2018, uma startup inglesa, a Vaila, uma startup de Cambridge, e nesse período de 2018 a 2022, esse produto evoluiu bastante, chegou num nível de maturidade onde ele foi qualificado para as suas, para as suas atividades, foram criadas referências importantes, então ele hoje é um radar em operação em Hitchell, né, em Londres, e a partir daí foi tomada a decisão de que ele já deveria entrar em toda a política de produto da Thales, seguir todos os processos de desenvolvimento da Thales, e então ser inserido em alguma das unidades. E analisando o produto, os desenvolvimentos a serem feitos e as capacidades que foram desenvolvidas na OMS nos últimos tempos, a decisão foi justamente de transferir todos os meios produtivos, bancos de teste, servidores e toda a parte de desenvolvimento para São Bené do Campo. Então hoje, dentro da Thales, a empresa responsável pelo desenvolvimento e fabricação desse tipo de radar é a Omnisys. Então, falando um pouquinho mais desse radar, ele é um radar projetado justamente para a detecção de pequenos alvos, então a gente está falando de drones entre o Phantom, né, que é o mais famoso, e o Inspire, que é um pouco maior, com capacidade de detecção de múltiplos alvos em um alcance de 250, 500 metros até 7,5 km em um volume 3D. Então, ele é realmente projetado para ou ele operar numa configuração onde são quatro radares com uma cobertura de 360 graus, ou numa configuração de dois radares onde cada um é posicionado na rampa de decolagem de atestagem. Então, ele justamente é voltado para a segurança da aeronave na sua aproximação e decolagem. Então, é realmente para proteger a aeronave. Então, esse radar, a gente estava falando aqui da analogia, ele foi projetado de forma que o drone, que ele tem um voo errático, então, o drone, ele é diferente de uma aeronave que ela tem uma trajetória sempre na direção ali da proa, ela vai sempre avançar, o drone, ele pode parar, ele pode voar para trás, ele sobe, ele desce. Então, todo o processamento desse radar foi feito para esse tipo de álcool. Então, ele é muito diferente de um radar convencional. E a gente deve ter a primeira unidade fabricada até o final desse ano e aí, posteriormente, a gente vai estar pronto para, vamos dizer assim, apoiar o BCEA nas suas necessidades de sistemas antinômicos. Tem uma metáfora que o Rodrigo que eu gosto muito, cara, que é o seguinte, um radar normal desse que a gente hoje vê, ele gira e ele é como se fosse mais ou menos uma, se estivesse num quarto escuro com uma lanterna que tem foco e você está girando em volta do quarto para você procurar o alvo. Ele funciona com o avião porque, como a gente falou, o radar, quando ele faz um giro e encontra um avião, ele cria uma janela e no próximo giro ele vai buscar naquela janela e a chance do avião estar naquela janela é altíssima, né? Só que se você fizer isso com o drone, a chance de você não encontrar o drone é altíssima. Então, qual que é o conceito desse radar holográfico, né? Que eu gosto muito dessa analogia que o Rodrigo faz. Enquanto o radar normal é você girando a lanterna no quarto escuro, o radar holográfico é como se você acendesse a luz do quarto. Então, você passa a ver tudo. então é outra tecnologia, tecnologia holográfica é outra pegada. Hoje, o objetivo desse radar, como eu comentei, ele é muito mais para segurança. Então, ele justamente colocado ali na rampa de pouso e decolagem, ali seria, na verdade, um perímetro onde você vai definir onde nenhum drone pode ter, pode estar. obviamente, esse radar ele faz parte de um sistema mais completo, que é o Eagle Shield, é uma solução da Thales, depois a gente pode até, se vocês quiserem algum material sobre ela, ele é uma solução onde ela vai englobar os radares, um sistema de comando e controle, câmeras para classificação, que a gente fala em detecção de drone, mas você tem as câmeras para classificar qual é o tipo de drone, você tem boniômetros que vão detectar e tentar identificar onde pode estar o potencial piloto do drone, e aí você também já começa a falar nesse sistema da parte de UTM, que é o, a Thales tem o iDetect, o iDetect, e aí, qual que é o ponto? Hoje, a gente já não está mais vendo o drone só como uma ameaça, a gente vê o drone como um novo horizonte de possibilidades para atividades aeroportuárias, então, uma inspeção de pista, tudo isso que hoje é feito e leva um certo tempo, você poderia ter um drone fazendo isso, então, um drone com o Sweden claramente indicado e integrado ao sistema, ele pode, obviamente, estar operando no aeroporto, então, não, não, vou dizer que existe, assim, a gente, o nosso sistema, ele não faz nenhum tipo de controle em relação ao drone, o que ele faz é garantir a segurança, no caso, em inglês, existem dois termos, existe o termo security e o termo safety, em português, a gente não tem isso, mas o safety estaria ligado o quê? A segurança dos passageiros que estão num avião, por exemplo, a TV Sun, então, você está preocupado realmente com a segurança desse voo, segurança de voo, né? Exato, aí quando você passa para o termo security, é aquela preocupação de um drone entrando em um aeroporto, com qualquer tipo de ameaça que ele possa causar, não só a aeronave, mas o perímetro do aeroporto como um todo, então, é uma solução que vai abordar tanto o safety quanto o security. E junto a isso, vai ter algum tipo de jammer para poder pegar esse drone, como é que vai funcionar isso daí? Vocês vão detectar e como é que vai se livrar do drone? Se ele identifica avião, na verdade, o radar identifica muito mais do que isso, porque imagina que você tem pássaros que são de tamanho de drones, né? Pássaros também, né? Então, existe um sistema de inteligência artificial já bastante avançado no processamento desse radar para identificar o que é pássaro, às vezes você está num lugar que você vai ver carro, então ele tem que trabalhar com isso. Então, já a inteligência artificial já está naturalmente dentro da capacidade de processamento desse radar. E aí, a parte depois de o que fazer, cara, tem... É, a parte do engajamento é muito complexa ainda. E a discussão ainda é de quem é a responsabilidade, é da polícia, do aeroporto, de quem é. Agora, tem soluções que são com jammer, nós estamos lançando uma solução que é um outro drone um pouco mais parrudo que ele vai com uma rede e ele varre com o outro drone, então o próprio radar poderia designar a posição do drone e aí esse outro drone capturador, vamos dizer assim, faria a captura dele. Então, eu gosto dessa solução porque não é... Tem gente que fala de dar tiro no drone, tem gente que fala de derrubar, tem gente que fala de... Então, é muito difícil. Eu gosto do drone que captura e leva embora. O engajamento é sempre um problema. Então, qual a nossa solução? como o Luciano falou, ela vai prover o meio a consciência situacional, você vai saber onde está o drone, classificação, detecção, e aí, quando a gente está no campo de batalha, você vai tirar um tiro e derrubar o drone. A gente não pode fazer isso em Congoense. Exatamente, você está no meio da cidade, né? É, o drone em casa, para a brisa de um carro na bandeirante, ali você vai ter um problema. Pois é. Então, hoje, hoje a doutrina... É o que tem menos riscos, né? Eu gosto mais dela, exatamente. O problema da captura é quando você fala em enxame de drones. Isso. Você não consegue capturar tudo, mas... hoje a doutrina, até, para responder a pergunta, hoje a doutrina é avisa-se, no caso, a polícia. E hoje são eles na... Vamos dizer assim, no meio legal hoje, hoje é isso que pode ser feito. Obviamente, existe o jammer pontual, existe o blue drone, que é esse que captura, existe o jammer de área, mas isso você vai usar num caso extremo, porque você para atividade aeroportuária. Então, são realmente o engajamento, ele é analisado caso a caso. A neutralização é analisada caso a caso. Luciano, obrigado pelo seu tempo, Rodrigo também, Felipe, obrigado por ter organizado. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Bom final de semana para vocês. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto